Abertura 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 Olá Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de HTML5 O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor E dessa vez nós vamos continuar A nossa construção da tabela Que foi planejada para o nosso site do Google Glass nesse curso de HTML5 CSS3 e JavaScript Então vamos ver como a gente parou Vamos dar continuidade nisso Então na última aula nós vimos as tags Table, Caption, TR e TD e construímos A nossa tabela Só que agora falta a configuração dela E para isso a gente vai ter que entender Um conceito novo das CSS O CLASS Antes de começar a falar sobre o CLASS Eu vim aqui a caráter Falar sobre uma coisa que as pessoas estão em cólica Nas aulas anteriores Olha o Batman que a Toy Show mandou pra mim Cara, ele é o Batman do Dark Knight A PlayArt que é a empresa criadora desse action figure Criou ela com riquezas e detalhes A capa é dividida em duas partes Pra você poder botar ele em posições específicas Mais agachado, mais em pé E a capa não atrapalhar A quantidade de articulações é impressionante Joelho, cotovelo, pulso, ombro, o tronco se mexe É a mesma qualidade que nós já encontrávamos Naquele personagem, naquele action figure do Kratos Que nós vimos logo no início do curso Então, cara, vale muito a pena E o mais legal desse é que ele já vem Como todos os action figures da PlayArt e da Square Enix Eles vêm já com uma base transparente E isso, cara, permite que você coloque ele em qualquer pose Inclusive como eu estou fazendo aí no vídeo pra demonstrar Essa base é muito resistente É divertido de montar ela Você vem com a chavinha, com tudo bonitinho Então, é muito legal, cara Ele vem com a arma, ele vem com bataranga Ele vem com várias mãos Assim, é um dos que mais tem acessórios De action figures dessa marca que eu conheço Então, tá aí Você pode acessar www.toyshow.com.br e comprar o seu Gostou da dica, né? Cara, esse Batman é sensacional Olha, é um palmo meu E olha que minha mão é grande Quem me conhece, eu tenho quase 2 metros de altura Um palmo meu Ele, cara, é sensacional Vale o investimento E é mais barato do que você imagina E a Toy Show ainda parcela pra você Mas vamos deixar nossos brinquedinhos de lado E vamos voltar pra aula Então, vamos lá Partindo do princípio Nós temos aqui duas colunas na nossa tabela A coluna da esquerda vai ter uma formatação E a coluna da direita vai ter outra Nesse caso aqui, ó Esse foi o planejado E esse é o ponto onde nós estamos Nós já vimos nas CSS que existe o ID O ID identifica um objeto O grande problema é que Esse TD do tela Esse TD do câmera Esse TD de conectividade E esse TD de memória interna Teriam o mesmo identificador Pois fariam parte da coluna da esquerda E aí nós geramos um problema Porque tanto pra HTML Quanto pra CSS Um ID só pode ser aplicado pra um objeto E não pra vários Mas aí existe um conceito muito importante Que nós vamos aprender agora Que é a classe Uma classe, ele define a formatação de vários objetos Então cada objeto vai ter o seu ID Mas eu posso colocar a mesma classe Pra vários objetos Vamos ver como é que a gente faz isso Pro HTML é bastante simples Tudo que for ficar na esquerda Eu vou chamar de coluna da esquerda Tudo que for na direita Eu vou chamar de coluna da direita Então vamos colocar o seguinte Tela vai ficar à esquerda Então nós vamos colocar o class Coluna da esquerda CE Vou utilizar o mesmo class CE Pra próxima célula que vai ficar à esquerda Que é a câmera Em seguida pra conectividade E por último Pra memória interna Então Vou botar o class CE Na conectividade E por fim Na memória interna Vou fazer o mesmo procedimento Só que agora criando uma outra classe Pra coluna da direita Todas essas outras células Vão ficar Na coluna da direita Que nós vamos criar uma class Coluna da direita Ou CD O nome Foi escolha minha Você pode escolher o seu 5 megapixels 720p Wi-Fi Bluetooth E por último 12 GB Ficou bem claro? Então Pra cada uma das células Eu coloquei Um class Todas as células da esquerda Vão ficar com class CE E todas as células da direita Vão ficar com class CD Agora nós vamos ver Como formatar isso Com as CSS Se nós formos ao arquivo Estilo CSS Você vai lembrar Da última aula Nós temos as formatações do TD Porém agora nós temos Duas classes de TD A classe CE E a classe CD Você não precisa modificar Nenhuma formatação Que foi feita na aula passada Nós só vamos criar Duas novas formatações Que são pra tabela De tabela spec Td Da classe CE Pra eu identificar a classe Eu vou utilizar .ce Então essa formatação Vai ser pra todas as células Que estiverem à esquerda E da mesma maneira Nós vamos criar a formatação Pra minha tabela De especificações Td Pra coluna da direita E aí você pode me perguntar Mas Guarabara Não vai dar problema Eu ter criado uma formatação Pro TD E outra pras duas classes do TD Não Porque elas se complementam Todas as células Que forem da classe CE E da CD Também vão ter a formatação Da tag especificada Isso não vai se alterar Então vamos à formatação Pra minha coluna da esquerda Eu vou colocar A cor da fonte Branca E a cor de fundo Cinza bem escuro Salvando E atualizando Nós já temos O estilo aplicado E note Que foi apenas Para as células da esquerda Isso porque Nós fizemos a formatação Dentro da classe CE A minha coluna da direita Vai ter uma cor de fundo Um pouco mais clara Mas vai ser um cinza Mais discreto Temos também Que configurar O alinhamento Dessas células Porque você percebe Aqui Câmera e conectividade Estão alinhadas A primeira célula Das linhas que as compõem Então vamos ao vertical align Da célula CE E aí você pode ficar pensando Que vai haver um conflito Pois eu tenho Vertical align Para middle E vertical align Para top Só que aí A classe Vai sobrepor O que foi definido Para a tag principal E você vai ver Que agora eu tenho Câmera Alinhada a primeira linha Conectividade Alinhada a primeira linha Também Vamos colocar essas letras Em negrito Então a coluna da esquerda Vai ter um font-weight Bold E é isso A formatação Da minha tabela Está seguindo O que foi planejado No exercício Vamos agora Configurar o meu caption Para isso Vamos colocar A formatação Para o meu table Que tem o id Tabela spec Tudo o que for caption Para o caption Para o caption Eu vou colocar Uma cor de fonte Um pouco mais clara Um font-size De 20 pontos E vamos usar Um negrito Font-weight Bolder O valor de 20 ficou muito grande Talvez 10 pontos 13 ficou de um tamanho mais agradável Nós temos que fazer Com que esse março de 2013 Fique alinhado à direita Em um outro espaçamento Muita gente pode pensar Que eu coloquei NBSP aqui E formatei Mas não Eu utilizei Uma técnica ainda melhor Na verdade O que eu fiz Foi o seguinte Eu vou HTML E vou fazer com que A data Que está em cima da tabela Que é março de 2013 Fique dentro de um span Então tudo que estiver Entre span E barra span Vai ficar com essa formatação Visualmente Nada se altera Mas se eu vier aqui Nas CSS E fizer uma configuração Específica Para span Tudo vai funcionar Então eu tenho a minha tabela Que tem um id De tabela spec Nós temos um caption Que temos um span Tudo que for esse span Vai ter Um display block Ele vai ser mostrado Como um bloco flutuante Ele vai se desconectar do texto Vai ter uma flutuação À direita Uma fonte preta Preta Um tamanho De oito pontos Vamos ver qual é o resultado até agora Ele já está na direita Está em preto Letra menor Mas ele tem esse espaço embaixo Para isso Eu vou aumentar a margem do topo Ou diminuir a margem de baixo No caso aqui eu vou aumentar a margem do topo Margin top Margin top 10 pixels Por exemplo Exatamente Você percebe aí Que eu tenho dois textos Colocados dentro de um mesmo caption Isso é Os mecanismos de busca Vão considerar como um caption Mas como eu botei como spam Eu consigo formatar E utilizar a flutuação do bloco A meu favor Dica boa né Dica legal Deu para aprender bastante E por falar em aprender Eu tenho outra dica para você Que são as centenas de tutoriais Que a Hostnet disponibiliza gratuitamente a vocês Vamos ver como a gente chega lá A Hostnet é mais uma empresa que acreditou no curso de HTML E vem trazendo aulas de qualidade para vocês Não só nesse curso de HTML Porque a empresa disponibiliza Cara, centenas de tutoriais gratuitamente para vocês Então se você eu dar uma olhadinha aqui Aqui você já tem alguns tutoriais na página inicial Mas eu vou dar uma dica para vocês Que é muito importante Vai lá em cima No www.hostnet.com.br E substitui esse www aqui Pelo termo wiki Tipo wikipedia mesmo Aqui no wiki da Hostnet Você vai ter no canto inferior direito A parte de tutoriais Se você quer aprender a criar um site E hospedar ele Clica nos tutoriais de hospedagem Você também tem a opção De tutoriais de domínio Que vão fazer com que você compre um domínio Que é o endereço do seu site Mas a dica que eu vou dar É essa aqui ó Aplicativos Na área de aplicativos Você pode escolher o que você quer criar Por exemplo Você tem os mais usados aqui Que são o Wordpress, PrestaShop e o Webfacil E você tem os tutoriais recomendados Então você pode escolher qualquer uma das coisas Por exemplo, eu quero criar um comércio eletrônico Ah, eu quero utilizar o PrestaShop Ou eu quero utilizar o Magento Então se você clicar por exemplo Vou escolher o PrestaShop aqui Dá uma olhada na quantidade de tutoriais Que estão disponíveis gratuitamente pra vocês E aí você vai me perguntar Pô Guanabara, eu vou ter que ficar lendo esses tutoriais? Cara, você não vai ter que ler uma linha Tá tudo em vídeo Preparado, mastigadinho Mostrando passo a passo pra você Todos os pontos pra você criar o seu site Vamos dar uma olhada pra você ver Do que que eu tô falando Por exemplo aqui Vamos pegar a versão mais recente Vou mostrar aqui por exemplo Cadastro de produtos São quatro tutoriais pra cadastro de produtos Aqui você vai ter acesso ao primeiro Então tá aqui ó Só você dar play E o vídeo vai mostrar pra você Como criar Como cadastrar o seu produto É claro Você vai ter que vir na sequência Então tá tudo organizadinho Aqui pra você Aula 1, aula 2 Até a aula 17 Do PrestaShop Na última versão O mais recente possível Se você utilizar uma loja mais antiga Você tem todos os tutoriais aqui também organizados Gostou da dica? Então a Hostnet é uma das empresas Que mais respeita o seu cliente Que mais vai ensinar o seu cliente A manter o seu site Porque tem muita gente que compra um site Cria hospedagem Mas não sabe fazer um site Mesmo que você não saiba Vai no wiki da Hostnet O endereço é esse aqui ó wiki.hostnet.com.br Acessa lá E você vai aprender a criar o seu site Na hora que você souber criar o seu site Na hora que você vir Puxa, dá pra fazer É fácil Ei, é fácil Eu tô te falando É fácil Na hora que você decidir Que você ver que é fácil Você vai lá Entra na Hostnet Assina um plano E coloca o site lá com eles Que os caras tomam conta do seu site ó Bonitinho Vamos continuar? Então agora Você vê que a sua tabela já tá configurada Toda bonitinha E o que falta pra gente agora São cores São formatações Então dá uma olhada aqui ó Nós temos os títulos Nós temos esse título Nós temos essa área aqui específica E tudo mais Subtítulos diferentes Então olha aqui ó Esse título tá de um jeito Esse título tá de outro Porque são sessões diferentes Eu defini aqui Que teríamos formatações diferentes Então essas formatações finais Pra gente deixar a página inicial Já no esquema Pra aceitar os vídeos Que nós vamos ver mais pra frente Só falta essa formatação Pra gente poder finalizar finalmente Esse arquivo index.html Mas infelizmente O nosso tempo já acabou E nós vamos fazer isso só Na próxima aula Então mais uma vez Estude Pratique Crie o seu próprio exemplo Só assim você vai aprender HTML Não adianta eu fazer tudo isso aqui Você só assistir E achar que já sabe fazer Mais uma vez eu peço a ajuda de vocês Aqui se inscreve no canal Aqui você vai ver todas as aulas organizadamente Curte esse vídeo Compartilha Mostra nas redes sociais Favorita Favoritar é muito importante Pois vai aparecer Para os seus amigos na página principal Vai mostrar no seu Facebook Vai mostrar no seu Twitter Então ajude Nos ajude A continuar esse curso de qualidade Poucos cursos na internet Tem a qualidade que a gente está imprimindo Nesse curso Então um grande abraço Até a próxima Bons estudos